E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer uma coisa diferente, como eu tinha falado para vocês. Eu vou mostrar aqui uma viga, que ela está aqui com duas cargas, uma de 7 kN e uma de 5 kN. Eu tenho uma força de 10 kN na ponta da barra, essa força aqui é uma força normal. Então, eu já fiz o diagrama aqui da força normal de 10 kN. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Um exercício muito parecido com o que eu vou colocar na prova para vocês. O diagrama, ele já está montado. Então, o diagrama de cortante já está montado. Então, tem os valores de A, B e C. E aqui, o diagrama de momento fletor também, com o valor de E e F. Então, o diagrama já está montado. O que vocês vão ter que fazer? Tem aí umas alternativas. Vocês vão ter que resolver esse problema, onde já foi dado as condições do diagrama. Pode ver que tem duas regiões aqui com a cortante positiva, que é o A e o B. Uma cortante aqui, que ela é negativa, que seria o C. E aqui, eu tenho o momento fletor, que eu estou chamando de E, nesse ponto aqui. E o momento fletor, que eu estou chamando de F, nesse ponto aqui. Então, o momento fletor máximo está localizado aqui, em F. E aqui, eu tenho o momento fletor localizado em E. Então, colocando aí, como alternativas para vocês, vocês determinarem quais são os valores de A, B, C, E e F. Não tem D, tá? É A, B, C, E e F. E vocês assinalarem as alternativas corretas, nessa disposição que eu estou colocando para vocês, para vocês poderem responder no Google Forms. Beleza? Então, não esquece de resolver e está aí algo parecido com o que vai cair na prova, como eu havia falado para vocês.